Olá, eu, Indiana Marvadão, continuo pesquisando, pesquisando coisas do Casarão do Alto da Boa Vista. Eu comecei por brincadeira, tentando descobrir onde ficava, descobri um monte de coisa, um monte de fotos, e agora o meu amigo Gilson Sanches, que é um pesquisador, que é um fuçador de história, como eu, me trouxe algumas novidades, trouxe trinco de jamela, projétil de canhão, encontrou lá no Casarão. Então eu fiz uns videozinhos especiais com ele, que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá, vamos ver se roda o vídeo aqui, vamos ver se roda, vamos ver, vamos ver. Marvadão direto e reto, hoje estamos aqui no gabinete de leitura de Sorocaba, onde todas as sextas da tarde o grupo de memorialistas da cidade se reúne para bater papo, trocar informações, fazer comentários, mostrar coisas. Então, além de tudo, são amigos. Olha, eu vou mostrando parte deste grupo, que nem todos estão aqui hoje, é um grupo muito intenso nas amizades e na troca de experiências. E hoje o tema da conversa aqui é aqueles vídeos que eu fiz sobre o Casarão do Alto da Boa Vista, são dois vídeos que eu fiz. E o meu amigo Gilson, Gilson Sanches, que é um pesquisador, fotógrafo, fuçador, arquivador, é um grande apaixonado pela história de Sorocaba, e ele vai bater um papinho com a gente. Tudo bem, Gilson? Tudo bem, magnífico. O que você trouxe de bom para mim, para nós hoje aqui, que vai enriquecer a matéria sobre o Casarão do Alto da Boa Vista? Trouxe um pequeno e singelo material, que felizmente eu tive a oportunidade de estar visitando o Casarão em 1997 e depois em 2001. E nesse período eu pude realizar algumas fotos de registro do que restou do Casarão. Então, essa matéria que eu estou fazendo aqui é para realmente documentar, testemunhar o teu, sobre o que você encontrou lá, Gilson, na época, muito mato, difícil de chegar no Casarão, isso em 1997? Sim, em 1997 o acesso não era assim tão aberto, foi necessário fazer alguns contornos, uma estradinha aqui, outra ali, e chegamos no Casarão, porque eu fui na oportunidade junto com a minha esposa e minha filha de apenas quatro meses. E você teve uma recepção especial, não teve? Então, foi assim, incrível. A recepção foi assim, digamos, não muito amigável. Na verdade, eu fui abordado. Me pegaram de jeito no Casarão. Como que foi isso? Assaltos? Um bando de indomáveis abelhas me perseguiu de maneira... Quem manda ser abelhudo, né? Mas muito dolorido. As abelhas te expulsaram do Casarão? Aposto que... Eram moradoras do Casarão? Então, havia apenas uns cinco minutos, eu estava caminhando, entusiasmado, passando por cima de ratos, ateias de aranha, algo assim bem bufado, com o quadro assustador, e de repente, foi abordado por indomáveis abelhas. Então, eu gostaria que você levantasse agora. Vamos mostrar o material, algum material que você tem guardado lá do Casarão. Vamos começar primeiro. O que é esta bolota aqui? Esta bolota... Esse é um pequeno projétil, totalmente em ferro fundido, possivelmente produzido na Real Fábrica de Ferro, São João do Ipanema. Esta pequena peça causou quase um estrago, porque eu dei uma picuda, quase quebrou minha unha, sabe? Estava no chão. Estava no chão. Foi assim, um vento ilusitado. Eu caminhando e... Bati o tido. Por que será que seria que ela estava lá? Acho que estava à minha procura. Mas este projétil, vamos chamar assim, é do calibre dos canhões aqui, do Largo do Canhão, provavelmente? Sim. Há um tempo atrás, estive fazendo as medições dos canhões aqui da nossa praça para mandar para o nosso amigo de São Paulo, o Fernando Landigraf. E, pelo que me recordo, não posso terminar de toda a categoria, o calibre desses nossos dois canhões são muito similares ao deste projétil. Será que tinha canhão lá ou alguém guardou o projétil como curiosidade, como relíquia? Olha, eu posso praticamente afirmar que não havia, porque foram produzidos poucos canhões em Ipanema. Pouco, se sabe, dentro de registros. Haviam, sim, pequenos projéteis, pequenos canhões que eram usados em festa junina, mas para lançar projéteis mesmo desse porte... Festa junina é só para dar o estrondo, né? Isso, havia, assim, aquelas ronqueiras, isso era muito comum, produzindo muitas em Ipanema. Porém, canhão mesmo, que eu saiba, foram produzidos apenas três em Ipanema, onde dois estão aqui na nossa praça do canhão e o terceiro está no Museu do Espírito. Então, esta é uma curiosidade que você tem de 1997. Justamente. Nessa mesma época, você descobriu lá mais uma peça, um pedacinho de uma peça. Mostra para a gente. Sim, 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 interessante. Bem, a casa como... Esta outra peça, esta outra peça eu vou mostrar daqui a pouco num outro videozinho curto, que eu fiz, você vê a preciosidade de quem guarda, né? Ele esteve lá e encontrou um projétil de canhão, uma coisa pouco provável, mas estava lá. Quer dizer, o que mais será que tem enterrado no lugar onde era o casalhão? É uma pesquisa que eu continuo fazendo. Mas vamos mostrar um outro vídeo, um outro videozinho aqui, que o Jean de Gilson mostra outras coisas que ele encontrou e mostra também fotos de lá, algumas fotos que ele tem no seu grande arquivo de registros fotográficos. Vamos lá, vamos ver se roda. Roda, roda, roda. O geral das fotos que são do arquivo do Gilson, que todas elas tiradas no casarão. E aqui, Gilson, tem algumas fotos especiais que demonstram um detalhe de uso e costume. O que é esse banco de barro? O que é isso aqui? Ah, sim, isso era uma prática comum nas casas setecentistas, oitocentistas, as casas bandeirantes, onde junto à janela haviam dois bancos pequenos onde as pessoas ficavam sentadas frente a frente para conversarem. E ao mesmo tempo, observando o que você passava na rua. O nome desses bancos é conversadeira. Aqui tem uma visão mais ampla. Conversadeira dá para conversar com alguém que estava ao lado, mais ou menos perto, ou pelo vão da janela. Perfeitamente, havia todas essas possibilidades. O tempo era todo para eles, né? Em uma época, não tinha televisão, não tinha... O que é esta peça aqui, esse pedaço de peça? O que é essa curiosidade? Olha aqui, que realidade, olha. É uma parte de um fecho de uma janela do casarão. Exatamente neste ponto. Ela se soltou e nós coletamos como um fator de preservação material. Isso ainda estava no chão lá da... Sim, sim, soltou-se. Do chão e você... Tudo isso se verificou por lá. Sim, exatamente. Muito deste material você perdeu, provavelmente ninguém guardou. Não, não. Tudo foi demolido e não restou absolutamente nada. Os objetos, os objetos maiores, os instrumentos... Não, não, nada. O casarão já estava vazio. Vazio. Já deteriorando o maneiramento caído. Isso em 2001, né? 2001, exatamente. Então, obrigado pelas suas informações. Nós vamos mostrar um pouquinho mais. Nós já voltamos. Então, nós já voltamos com mais imagens que eu colhi com o Gilson, do seu precioso arquivo. Quer dizer, ele passou umas 10 fotos também, que eu vou escanear e depois vou reproduzir e mostrar com mais qualidade. Mas elas estão sendo mostradas aqui na filmagem, ele olhando e comentando. Então, nós temos um terceiro vídeo aqui, que complementa a matéria com o Gilson. Uma algo diferente, especial, que ele guardou, trouxe e que vem enriquecer essa pesquisa que eu estou fazendo. E que parece que não vai ter fim. Tem muita coisa para ser revelada sobre o casarão do alto da Boa Vista. Vamos ver o outro vídeo, então? Olha lá. Aqui. Então, Gilson, não são prébos. Olha, não é prébola. São que... Como é que era fixada a peça na parede? Sim. Eram conhecidos como cravos. E um detalhe interessante, tudo isso era feito pelos ferreiros até então. Então, o ferro era batido de uma maneira mais simplista, ou seja, de formato quadrado. Então, essa é uma característica dessas peças antigas, ter o formato quadrado. Eram aqui fixados, batidos e colocados junto na madeira, fixados na madeira. A curiosidade é essa, o formato quadrado dos cravos. Então, olha aí, é um aspecto construtivo da época e tal. Essas duas peças, eu não sei se mais alguém tem, mas eu não encontrei ninguém que tenha guardada alguma peça, algum objeto. Eu ainda vou voltar no lugar para verificar no chão se encontram algum resto de parede, de acabamento, de argamassa, para realmente ter um testemunho do local, inclusive. Eu devo fazer uma nova gravação por esses dias. Mais um material que o Gilson está apresentando para a gente. Ele vai ceder essas fotos para eu escanear, inclusive, que depois apresentar em qualidade melhor nos vídeos. Você, em 2021, quando você esteve lá, Gilson, o casarão já estava bem mais decaído. Sim, quatro anos após a primeira visita, podemos notar que realmente não houve nenhum procedimento de preservação, manutenção do que havia anteriormente. Ou seja, o casarão estava abandonado ao tempo, às intempéries, e com isso estava bem mais deteriorado, inclusive, com parte do teto já ao solo. Lá havia, um pouco abaixo do casarão, uma casa de caseiro, alguma coisa assim? Sim, pude perceber nas duas visitas, cerca de 40, 50 metros abaixo do casarão, havia uma pequena casa moderna, simples. A casa não era no estilo... Não, não, casa moderna, feita possivelmente nos anos 70, uma casa pequena, onde possivelmente o caseiro e sua família moravam lá. E diga uma coisa, o que havia no entorno, além do casarão, o que havia naquele trecho lá? Havia alguma construção, outra... Não, não, interessante. Uma estradinha? Interessante, porque não havia nenhuma outra construção, apenas duas ou três pequenas estradas e muitas árvores, Matagal também. Então, é um espaço que realmente era bucólico em Sorocaba. E você esteve lá por pura curiosidade, Gilson, para matar a curiosidade e ver como era o casarão, qual era você, um fuçador de coisas antigas, de locais antigos, qual era o que te moveu a ir até lá? Sim. Ah, Valdão, eu vejo assim, pessoas interessadas na nossa história, na história seja local, regional, estadual, o Brasil mesmo, universal. Poucas pessoas, infelizmente, eu conheço e tenho esse interesse em fazer essas buscas. Então, o que acontece? Dentro da minha humilde vontade de preservar um pouco do que ainda existe e existiu em Sorocaba, eu me propus a fazer fotos de locais antigos da cidade de Sorocaba, que sejam fachadas aqui no centro ou em bairros, ou mesmo em locais mais distantes, como a igreja que tem em Parnaíba, não é Parnaíba? Santana, Parnaíba. Santana, Parnaíba. Ou seja, registrar dentro do possível esse momento da história, porque é foto única, registrou e está ali. Então, nós temos aqui o material, mais fotos, algumas peças do casarão, que vem enriquecer realmente este material que eu estou levantando, com a ajuda de vários amigos, porque o assunto, o casarão estava meio esquecido e um pouco lendário, né? Ninguém sabia de jeito. E agora estão sendo levantadas algumas informações que revelam não só o casarão, como contexto. Este álbum aqui tem mais coisa interessante aqui, não tem? Só para dizer para o Parnaíba, curiosidade, o que tem mais aqui guardado? Dentro desse humilde e pequeno contexto, com o intuito de preservar locais de Sorocaba, eu tenho um pequeno acervo de fotos, inclusive com detalhes arquitetônicos de antigos prédios de Sorocaba. Como é que chama isso aí? Tem um nome diferente, mas tudo bem, pode falar. São detalhes arquitetônicos? Sim, são detalhes arquitetônicos de fachadas de muitas casas aqui de Sorocaba. Nós temos cariátides, por exemplo, que são aqueles rostinhos bonitinhos, esculpidos na parede ou moldados e fixados, e outros pontos, outros detalhes interessantes e bonitos que ainda existem em Sorocaba. Alguns existem. Quem tiver olhos poderá ver. Então vamos combinar o seguinte, eu não vou explorar todo o seu material agora, vamos fazer um outro vídeo dentro de algum tempo, para a gente ver em loco o que restou deste material que você tem em foto e o que não tiver ao vivo no local ainda, a gente registra no vídeo por meio de suas fotos. Pode ser? Pode ser, mas tem um pequeno detalhe. Temos que correr. Antes que acabe. O Congresso fala, está demolindo, tirando tudo o que resta de bonito, bom e antigo das cidades. Vamos lá, pessoal, vamos manter esse espírito de preservação. Só nós que somos meio loucos ainda gostamos dessas coisas, não, João? Ainda bem que tem os loucos. Então, muito obrigado pelo seu depoimento, pelo seu material, pelas peças que você trouxe e muito obrigado pelos nossos amigos aqui, nossos amigos memorialistas que se reúnem toda sexta-feira aqui no Gabinete de Leitura para conversar sobre história, sobre conhecimento específico de suas áreas. é um grupo muito interessado em cultura em geral e, sobretudo, em cultura de Sorocaba. Então, inter! Então, gente, então, olha aí o vídeo que eu fiz lá com o Gilson, com o pessoal lá do Gabinete de Leitura, com os memorialistas, olha de novo aqui o casarão, vai ter muita coisa para ser revelada ainda. Por esses dias eu vou voltar até este local e estou combinando com o meu amigo também, Wander, o seu esquerdo, que é um arqueólogo. O casarão não existe mais no local, mas a área ainda está sem construção. Tem muitas árvores no local, tem muito chão lá. Quem sabe a gente encontre algum resquício, algum sinal, alguma peça, algum caco, alguma coisa da época em que o casarão ainda estava em pé ou quando ele era usado pelas pessoas. O casarão do século XVIII, meados do século XVIII, em estilo bandeirista e também em estilo colonial, e que também tem reminiscências ligadas ao tropeirismo. Nós voltamos ainda com este assunto no outro vídeo que eu pretendo fazer no local, escavando lá, vendo se encontram alguma coisa curiosa, além dessas que já estamos apresentando. Meus amigos são muito bons, eles são grandes colaboradores. Muito obrigado e obrigado a vocês que estão aqui comigo curtindo estas imagens antigas. Muitos sorocabanos gostam destas coisas antigas, dos relatos antigos, para trazer para o presente aquilo que já existiu através de peças pequenas, coisas pequenas. A gente constrói todo um cenário da história. Gostar de Sorocaba é isso aí. O marvadão não perdoa, nem que doa. Aqui não precisa perdoar nada. A gente só não pode perdoar o descaso com que é tratado a história, com que são tratados os monumentos de Sorocaba. Então, em té.